Música Vamos com as notícias. Semana passada, a marca X-Guardia criou um sensor de radar que informa de aplicativo para o seu smartphone. Baixe, é de graça. Acabou de acontecer um grave acidente com um aluno da rede municipal de Praia Grande, a caminho da escola. Mais informações com a nossa repórter Elua Garcia, que está ao vivo. Elua... Boa noite, Bárbara. Boa noite, Ricardo. É isso mesmo. Hoje, um aluno de rede pública de Praia Grande estava atravessando a rua para ir para a escola, como fazia todos os dias, e não percebeu um carro em alta velocidade, já que estava mexendo no celular e ouvindo músicas em voz alta. Aí, o carro veio em alta velocidade e acabou atropelando o garoto. Os moradores da região viram um acidente e imediatamente ligaram para a ambulância, que já está a caminho. Agora, vamos falar com um dos amigos, ele estava presente no momento. O que aconteceu exatamente no momento do acidente? Então, eu estava vindo para a escola, como eu faço todos os dias, né? E eu estava passando e vi o garoto, né? Ele estava atravessando e veio o carro junto, em cima dele, em alta velocidade, né? Eu tentei gritar e avisar que estava vindo o carro, mas ele estava com fone de ouvido. Então, ele acabou não ouvindo nada. Então, veio o carro e... Atropelou ele. Obrigada pelas informações e essas foram as notícias da semana. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.